Choveu hoje pela manhã aqui em Juazeiro, não foi muito, mas o suficiente para tirar a paz de alguns moradores. Teve gente que chegou a ficar ilhada dentro de casa. O nível da água ficou na parede do residencial Juazeiro 3, no Itaberaba. Foram poucos minutos de chuva, mas o suficiente para preocupar todo mundo por aqui. A água estava dando no meu joelho aqui, nessa rua, né? As bocas de lobo é entupida, geralmente a gente chama ele, eles vêm, desentopem, aí acontece o mesmo, o caso estava acontecendo hoje. Os moradores filmaram a rua toda alagada. O local parecia um rio. Os esgotos que estão aqui. Mãe, aquela casa da mulher ali, mãe, ó. A casa daquela mulher ali, tá que tem diálogo lá dentro. Dona Lourdes mora sozinha, tem 68 anos. Quando começou a chover, ela ficou ilhada dentro de casa, pedindo socorro aos vizinhos para salvar os móveis. De repente encheu tudo. Tudo de água, encheu tudo, eles vieram, todos me socorreram. Seu Antônio mora aqui desde que o residencial foi entregue. Ele diz que toda vez que chove, a situação é a mesma. Uma boca de lobo dessa daqui, com esse volume de água que desce daqui, não tem como despachar, porque os caninhos que eles botam para a saída da água são uns canos dessa grossura, porque eles não botam as manilhas, uns canos que tem a capacidade. Então acontece isso e o pessoal fica sofrendo. Isso aqui é uma situação que era para a prefeitura, já que eles recebem, estarem aqui fazendo limpeza, que nós nunca vimos ninguém aqui limpando aqui. Passa os carros do lixo aqui, uma vez por semana. E aí quando chove fica essa situação. Então o dinheiro que a gente está pagando do IPTU é para quê? A Secretaria de Serviços Públicos disse que o canal que corta o bairro Itaberaba e o residencial Juazeiro 3 enteou por causa do grande volume de água da chuva, o que dificultou o escoamento da água. Já o SAI disse que vem trabalhando com outras secretarias do município para minimizar os problemas causados pela chuva e que no residencial Juazeiro 3 vem fazendo a manutenção da rede coletora de esgoto e mantendo a coleta de lixo três vezes por semana. SAI disse ainda que está programando um mutirão de limpeza na área.